Bom galera, tudo bem? Estou mostrando a vocês ali uma área de palma Ali atrás, estão vendo ali Uma área até bacana E essa área foi lançada há pouco tempo E eu queria mostrar para vocês, na verdade É isso aqui Por incrível que você faça, pessoal Isso aqui é uma área de palma também E o que aconteceu aqui Diferentemente daquela outra área ali Essa palma aqui Estava com muito mato seco No verão inteiro O que aconteceu? Pegou fogo E aí, praticamente perdeu Não vai perder o palma ou não Porque eu estou vendo muita brotação nova Em outra área, inclusive, que foi também queimada Mas Perdeu a produção, né? E aí, qual é a recomendação? Pelo amor de Deus Final de inverno Período chuvoso Dá um mês Roça a palma todinha Bota o material morto todo no chão Deixa a palma desenvolver E mais que isso Evita de Perder o pau mal Perder a produção Por causa do fogo Como aconteceu com essa área, né? Valeu? Fica a dica Um abraço